Obra Santa do Espírito Preverente e muito amor Nesta obra é decisiva Vigilante de temor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo Pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Esta causa é do Senhor Eis o noivo vem chegando Espalhando suave amor Já se sente o perfume Da unção do Salvador E a noiva da viada De pureza esplendor Aguardando entrar nas boas Pra reinar com seu Senhor Ninguém detém, é obra santa Ninguém detém, é obra santa Nem satânia o mundo todo Pode apagar esse ardor Ninguém detém, é obra santa Nesta causa é do Senhor Ninguém detém, é obra santa 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 Já achei uma flor gloriosa E quem deseja a mesma terá A rosa de sarom preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Precioso pra mim é Jesus Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Serás triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Precioso pra mim é Jesus A minha alma estava longe Do caminho dos céus Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Jesus estendeu Sua mão Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim Agora me regozijo Desde que eu aceitei Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo do mal Desde que estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Sua mão para mim Quando Ele estendeu Sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu Sua mão para mim 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 Pra salvar, perdidos pecadores, O Senhor, o Cristo se humilhou, Pois deixou o seu lar ali na glória, E na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu, na cruz sofreu, Da morte do pecado triunfou, E vive sim, venceu ao fim, Minha alma Cristo salvou. Hoje Cristo ainda nos convida, Seu favor gracioso aproveitar, Vida eterna, paz, perdão concede, Ao que a Ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu, na cruz sofreu, Da morte do pecado triunfou, E vive sim, venceu ao fim, Minha alma Cristo salvou. Estou seguindo a Jesus Cristo, Deste caminho, eu não desisto, Estou seguindo a Jesus Cristo, Atrás não volto, não volto mais, Se me deixarem os pais e amigos, Se me cercarem muitos perigos, Se me deixarem os pais e amigos, Atrás não volto, não volto mais. Depois da luta, ganho a coroa, A recompensa é certa e boa, Depois da luta, ganho a coroa, Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais. Atrás não volto, não volto mais Atrás não volto Oh, quanto o momento chegar Eu ir com Jesus habitar Em paz eu verei meu Senhor Em todo o seu resplendor Mas paz, sim, paz Hei de gozar afinal Quando eu com Jesus me encontrar No reino celestial Em Cristo há perfeito perdão A nele real salvação A nele também essa paz E agora me satisfaz Paz, paz, sim, paz Hei de gozar afinal Quando eu com Jesus me encontrar No reino celestial Mocidade cristã, rei avante O inimigo potente se mostra Mas com Cristo sois fortes marchar Mocidade cristã, rei avante Contra o mal, contra o erro lutar Tendo o santo evangelho por arma A verdade da cruz os proclamar Mocidade cristã Mocidade cristã, rei avante Mocidade cristã, rei avante Contra o mal, contra o erro lutar Contra o mal, contra o erro lutar Tendo o santo evangelho por arma A verdade da cruz os proclamar Mocidade cristã, rei avante Ei, moços, vós sois os obreiros No futuro, pois bem, avançai E de aos povos, com Cristo sois fortes Mocidade cristã, rei avante Contra o mal, contra o erro lutar Tendo o santo evangelho por arma A verdade da cruz os proclamar A verdade da cruz não clamar A verdade da cruz não clamar Cortar o madeiro, fizeram uma cruz Para o meu Salvador Madeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Ele carregou a cruz No caminho caiu Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por mim e por ti Foi feita assim A cruz do Salvador Badeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Perante Pilatos Jesus foi levado Como um malfeitor Chegando a ele Olhando ao mestre E assim perguntou É o rei dos judeus E se Jesus Na verdade eu sou O meu reino é eterno Não é deste mundo Daqui eu não sou Foi feita assim Foi feita assim A cruz do Salvador Badeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Chegando ao calvário Pregaram na cruz O meu Salvador Com a coroa de espinhos Com a fronte sangrada Ao Pai suplicou Transpassado de dor Ficou O meu Salvador As três horas As três horas da tarde Inclinou a cabeça E ali expirou Foi feita assim A cruz do Salvador Badeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Foi feita assim A cruz do Salvador Badeiro lavrado, com pregos cravados Pesada ficou Jesus me dirige Na minha estrada Não deixe eu cair A luta é pesada Mas nessa jornada Eu vou prosseguir Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Pra bela ciã Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Pra bela ciã Jesus que me ama Tirou-me da lama Fez tudo por mim Deu-me vida eterna Sua mão me governa Sua mão me governa Com amor sem fim Eu não tenho medo Eu não tenho medo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Alegre, feliz e cantando Vou sempre e cantando Vou sempre marchando Vou sempre marchando Pra bela ciã Eu não tenho medo Em tudo em tudo Em tudo percebo Sua proteção Alegre, feliz e cantando Vou sempre marchando Pra bela ciã Pra bela ciã Porque não dás Porque não dás A Jesus o coração Vives cansado E abatido e frágil Sem lenitivo Para o teu coração A tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Somente Jesus tem direito a tua alma Para um dia ireis no céu morar Jesus está chamando Dizendo, vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Se tu choras, não te desanimes Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos É o caminho que te faz regenerar Jesus está chamando Dizendo, vem como estás Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Eu te darei alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna em nós Vamos batalhar Juntos pelejar, todos guerrear Vamos já O inimigo que com as hostes vem Tão feroz e mau que vencerá Fomos crentes, vamos chavante Firmes sempre contra Satanás Cristo forte, nosso comandante Está com Deus, o general da paz Oh, glorioso pai Oh, fiel não cai Sempre avante vai Vencedor Quando o fim chegar Fim do batalhar Vem nos coroar Vem nos coroar por teu amor Vamos crentes, vamos chavante Firmes sempre contra Satanás Cristo forte, nosso comandante Está com Deus, o general da paz Está com Deus, o general da paz Tu anseias hoje mesmo a salvação Tens desejo de banir a escuridão Abre então de par em par teu coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu entrar Cristo a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em ti quer habitar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Que alegria dar ao brilho dessa luz Vida eterna Vida eterna Vida eterna e paz no coração produz Vida eterna e paz no coração produz Abre bem a porta do teu coração Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar FAUSA FAUSA PAUSA 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 wealth PAUSA PAUSA